Vós sois o lírio mimoso do mais suave perfume Que ao lado do Santo Esposo a castidade resume Ó Virgem Mãe amorosa, fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a nossa peregrinação do sírio de Nossa Senhora de Nazaré 2016 Que tem como tema Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Nós somos da paróquia de São Judas Tadeu E vamos meditar agora o primeiro encontro Que tem como tema A visita de Nossa Senhora a Isabel E a visita de Nossa Senhora às nossas casas Se em vossos lábios divinos Um doce riso desponta Nos esplendores dos ilos Nossa alma ao céu se levanta Ó Virgem Mãe amorosa Fonte de amor e de fé Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Dá-nos a bênção bondosa, Senhora de Nazaré Vamos dar início ao encontro Invocando a Trindade Santa Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Irmãos e irmãs Iniciamos hoje Nossa preparação espiritual Para o sírio 2016 Estamos no ano santo da misericórdia E os olhos misericordiosos de Maria Santíssima Nos acompanharão no decorrer desses encontros Como sempre, nos acompanharam por toda a nossa vida Sejamos corajosos Procuremos a cada dia Convidar mais e mais Pessoas para estarem conosco Mande uma mensagem Dê um telefonema Ou bata na porta Daqueles que você conhece Seja como nossa mãe A Virgem de Nazaré Vá ao encontro Daqueles que mais precisam Quantas mais pessoas alcançarmos Maiores serão as graças que receberemos Vamos agora invocar o Espírito Santo de Deus Vinde Espírito Santo Enchei os corações dos vossos fiéis E acendei neles o fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus, instruí-te os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre de sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém A humildade de Maria nos encanta E, mais que isso Nos estimula a sermos humildes E a pensarmos no próximo Ao saber que Isabel estava grávida Não pensou duas vezes E foi para junto dela Para oferecer-lhe conforto físico Realizando as tarefas domésticas E conforto espiritual Com diálogos e orações Hoje Maria vem visitar-nos E o seu olhar misericordioso Nos enche de esperança Ela nos convida A confiarmos no seu divino Filho Jesus Cristo Só nele encontramos o direcionamento Para nossas vidas Ele nos ensina a sermos honestos Responsáveis Pessoas de palavra e boas de coração Se assim procedermos Ele nos dará o céu e a vida eterna Se nós recusarmos a segui-lo Estaremos trilhando o caminho do mal Que leva a destruição Com muita alegria Vamos aclamar o Santo Evangelho Palavras de salvação Somente o céu tem pra dar Por isso meu coração Se abre para escutar O mais difícil que seja a seguir Tua palavra Queremos ouvir O mais difícil de se praticar Tua palavra queremos guardar Evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naqueles dias Maria partiu apressadamente A uma cidade de Judá Ela entrou na casa de Zacarias E saudou Isabel Quando Isabel ouviu a saudação de Maria A criança pulou de alegria A criança pulou de alegria em seu ventre Isabel ficou repleta do Espírito Santo Com voz forte Ela exclamou Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Como mereço que a mãe do meu Senhor Venha me visitar Logo que a tua saudação Ressoou nos meus ouvidos O menino pulou de alegria no meu ventre Feliz aquela que acreditou Pois o que lhe foi dito Da parte do Senhor Será cumprido Maria então disse A minha alma engrandece o Senhor E meu espírito se alegra em Deus Meu Salvador Porque ele olhou para a humildade de sua serva Todas as gerações de agora em diante Me chamarão feliz Porque o poderoso fez para mim Coisas grandiosas O seu nome é santo E sua misericórdia se estende De geração em geração Sobre aqueles que o temem Ele mostrou a força do seu braço Dispensou os que tem planos orgulhosos no coração Derrubou os poderosos De seus tronos E exaltou os humildes Encheu de bens os famintos E mandou embora os ricos de mãos vazias Acolheu Israel, seu servo Lembrando-se de sua misericórdia Conforme prometera a nossos pais Em favor de Abraão E de sua descendência para sempre Maria ficou três meses com Isabel Depois voltou para casa Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Maria Santíssima Não foi indiferente Com a situação de sua prima Isabel E não é indiferente conosco A partir de hoje Ela vem até nós Sua visita nos enche de esperança Acolhamos a Virgem de Nazaré E seu divino Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Ela é a Mãe de Misericórdia A seu exemplo Sejamos também misericordiosos Renunciando ao pecado E procurando com gestos concretos Vencer a indiferença Como nos exorta Santo Afonso de Ligório Recorramos sempre Pois E recorramos sempre A proteção desta Tocíssima Rainha Se queremos Seguramente Salvar-nos Espanta E desanima-nos A vista de nossos pecados Lembremos-nos então De que Maria Foi feita Rainha de Misericórdia Precisamente Para Com sua proteção Salvar Os maiores E mais abandonados Pecadores Que a ela Recomendam O Evangelho O Evangelho que ouvimos Nos mostrou A solidariedade De Nossa Senhora Com sua prima Isabel Nos dias de hoje Podemos também Ser solidário Com quem precisa A indiferença É fingir Não perceber As dificuldades E problemas Que os outros Enfrentam O discípulo De Jesus Cristo Devoto De Nossa Senhora De Nazaré Pode ser Um indiferente Muitas famílias Precisam De um momento De oração De encontro Com Deus Nesses dias De peregrinação Como podemos Prestar Nossa ajuda Aos irmãos E irmãs Que se afastaram Da igreja Programa de vida A ser assumida Por cada família Durante as peregrinações Em preparação Para o sírio Do ano santo Da misericórdia Sede misericordiosos Como o Pai Convido a todos Juntos A rezarmos Uma dezena Do santo texto Pai nosso Pai nosso que estás No céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como nos céus Com nós Cada dia Nos dai hoje Perdoai As nossas Ofensas Assim como Nós perdoamos A quem nos tem Ofendido E não nos deixeis Cair em tentação Mas livrai-nos Do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Amém Santa Maria Mãe de Deus Amém 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 Ave Maria Amém Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Amém Santa Maria Mãe de Deus Amém 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 Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Precadores Agora e na hora De nossa morte Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita sois vós Entre as mulheres Amém 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 Ave Maria Mãe de Deus rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-me, livrai-me do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu, e socorrei principalmente as que mais precisarem. Dom Eliseu Maria Corolla Primeiro Bispo de Bragança do Pará, integrante da Congregação dos Padres Barnabitas, Dom Eliseu era reconhecido por sua coragem missionária. Em unidade com outros confradas de sua ordem, desbravou a região amazônica, no âmbito do Estado do Pará, Ajudando na formação religiosa de inúmeros jovens e na promoção do ser humano integral de várias gerações, Principalmente dentre os mais pobres. Entre suas grandes obras, podemos citar a fundação de um hospital, de várias escolas e de uma rádio, Bem como a fundação de uma congregação feminina para atuar na evangelização dos povos da Amazônia. Era amado pelos fiéis por sua simplicidade, alegria, humildade e caridade para com os pobres. Dom Eliseu dá nome a logradouros públicos em diversos municípios do Estado do Pará E também tem um município com o seu nome. Convido agora todos vocês, com muita fé, a rezarmos a oração do Círio. Senhor nosso Pai, estamos unidos em nome de Jesus, Vosso Filho, conduzidos pelo Espírito Santo de amor. Nós vos agradecemos pelo dom da fé cristã que nos reúne e pela Igreja que nos conduz, pelos caminhos da vida feliz, nesta terra e para a eternidade. Pai eterno, vós nos destes de presente, a Virgem de Nazaré, Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja e Nossa Mãe. Unidos a Maria, pedimos com confiança, envolvei-nos com laços de amizade e com cordas de amor. Trazei-nos para perto de vós, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Acendei, ó Pai, em nossos corações, o Círio da fé, da esperança e da caridade. Enchei, ó Pai, em nossos corações, com a alegria do Evangelho. Que o povo de Nossa Senhora de Nazaré, Rainha e Padroeira da Amazônia, seja testemunha fiel do Evangelho vivente, Jesus Cristo, para o crescimento de vosso reino, de paz e justiça, reino de vida e verdade, reino de amor e da graça. Amém. Queremos agradecer a todos que acompanharam este primeiro encontro de peregrinação à Nossa Senhora de Nazaré. Estivemos e estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida noçura, esperança nossa. Salve, a vós bradamos, os degredados, filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando, Neste vale de lágrimas, em amor.